Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Não se vá! Fica comigo, fica comigo, fica! Chegando na hora boa! Na hora sagrada, na hora do almoço, na hora da omelete, né Lamonia? Também vai, é, o balanço geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim! Na pegada do BG! Com a assinatura da pioneira TV Leste Eu tô dançando devagarzinho É, coluna tá ruim, Lamoni! Vem, 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 ó! Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui Você aí Não me abandone, parceria que deu certo, vem comigo Quarta-feira Já dizia o editor Felipe Ribeiro, citando o locutor Wilson Dias O coração da semana 9 de agosto de 2023 E o BG já está com imagens ao vivo Na nossa câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando Ora, ora, Lamoni! Mostrando o outro lado, o outro lado Pedacinho da Vila Rica E a Pedra Negra de frente Rapaz, é incrível, né? Mostra o pico da Bituruna E a... Ele tá escondido até agora com essa nuvem lá, ó Eu quero ver essa imagem mais pra frente aí, diretor No intervalo mais pra frente Na hora que o sol ficar bem quente Espichar essa... Empurrar essa... Essa nuvem pra lá O senhor consegue depois? Consegue, o diretor consegue tudo, né, diretor? Temperatura no momento 29 graus Valeu, Cleferson Valeu, Marroquino Valeu, Jonathan Valeu também... Quem mais? Pepeu, Pedro Paulo Jules A Tuma da Torre É a TV Leste Trazida essa imagem top pra você 29 graus Temperatura Umidade relativa do A Varia entre 42 e 99% Segundo o clima-tempo Ó, voltou isso? Voltou com esse texto? Ah, o editorzão tá aí Segundo o clima-tempo Dia de sol Com muitas nuvens durante o dia E período de céu nublado Noite nublada Com possibilidade de garoa Se quer São Paulo por acaso Garoa Já tava garoando de manhã Obrigado, viu, meu editor? O senhor tá de volta das férias? Graças a Deus, hein? Colocou o texto no original aí, ó Segundo o clima-tempo É... É, eu gosto Eu acredito mais no meu diretor Do que nesses negócios aí de instituição Quer ver só? Vai chover, diretor? Vai! O outro tá falando que é garoa Ô, Lamone, vai chover? Vai! Aí, acredito Gostou, Lamone, do meu cabelo? Ah! O povo de casa vai gostar também Pintão diferente Tá no ar o BG Assim... Olha lá, a câmera me colocou no ar Sabe o que eu falei? Vamos tirar o cabelo, né? É... Tá assim de informação no BG Vem comigo, não me abandona O balai tá cheio, ó